Na Ucrânia, centenas de civis permanecem abrigados na fábrica Azot, em Severodonetsk. Mikolaiv foi atingida por mísseis e pelo menos duas pessoas morreram. As imagens mostram destruição de uma zona habitacional em Mikolaiv, que foi atingida por mísseis. As equipas de resgate tentam encontrar sobreviventes, mas já se sabe que pelo menos duas pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. O ataque danificou quatro edifícios. Em Severodonetsk, centenas de civis permanecem abrigados no Complexo Fabril Químico Azot. O governador de Lugansk diz que é impossível e fisicamente perigoso para os civis saírem da fábrica devido aos fortes e contínuos bombardeamentos. No entanto, está a ser negociado um cessar-fogo e um corredor humanitário permita a retirada de civis da fábrica. No Telegram, o responsável local indicou que permanecem no abrigo 568 civis, incluindo 38 crianças. Moscou declarou no início desta semana que abriria um corredor humanitário para retirar civis de Azot, mas apenas para território controlado pela Rússia. Em Kharkiv, um ataque russo destruiu edifícios residenciais e uma escola. Ainda não há informação se há vítimas ou feridos. O alto comissariado da ONU para os refugiados confirmou a morte de 4.481 civis ucranianos, dos quais quase 300 são crianças e jovens. Mas os números reais serão bastante mais elevados, uma vez que em regiões sobre maior pressão russa, como Donetsk ou Lugansk, é difícil recolher e confirmar informação. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta sexta-feira a eliminação de 19 mercenários portugueses e um grupo de 103 desde o início da guerra. 68 continuam a combater no país. A Rússia revela ainda que, desde o início da Operação Militar Especial, chegaram à Ucrânia para combater 6.956 pessoas de 64 países.